Salve seus loucos, gravando mais um vídeo aqui no YouTube pra vocês Só grau, ó, ó galerinha, toma Você tá do... ó, ó menor na bike Só grau e charro, mano Ela tava dando um grau aqui, tá ligado? Você logo fechou pra nós, tá ligado? Nós acreditamos, mano, desacreditado, velho Porque os caras não gostam de nós com pouco, tá ligado? Os caras logo fechou pra nós dar um grau aqui, tá ligado? Só essa parte aqui, tá ligado? Essa parte aqui não pode, ele falou que não pode Ó o trenzinho, chama Tamo junto, hein? Só grau monstro, hein? Fica com o vídeo aí, é nóis Ó o que é a casa? Ó o trenzinho, chama Ó o trenzinho, chama Ó o trenzinho, chama Ó oIOJ Ó o trenzinho, chama Ó o trenzinho, chama Mais um porto! Mais um porto! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Oh, 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 oh My mind beats you and I I'm close, close and come magnified Oh, 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 oh So I reach for the stars cause we're aiming high Oh, 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 oh I'm dreaming of you, I dream of a night Oh, 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 oh Imagine in the dark to receive the sun, right? My love beats you and I I'm close, close and come magnified Oh, 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 oh So I reach for the stars cause we're aiming high I can't wait to leave this town Oh, 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 oh I can't wait to leave this town Cause baby, I've been feeling down I can't wait to leave this town Cause baby, I've been feeling down Ain't no love Like a mirror But it goes so fast All tied up Like a captive I'm old to you Used to pitter my moonlight Sending a rainbow Was playing me cool I've loved this in ages And I've no patience So won't you please Stay up and long You're making me stronger Making me stronger Stay up and long Stay up and long Stay up and long You're making me stronger Stay up and long Mulher me traing Mulher me traing Mulher me traing Mulher me traing Se inscreva no canal. 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 É nóis.